E pra você que quer ter o seu Mercedes, que tal conhecer Tapajós? Tapajós tem promoções especiais pra que você possa adquirir o seu Mercedes e ainda aceita o usado como parte de pagamento. Isso não é assim? Aceitamos o Semi Novo como parte de pagamento, entrada a partir de 20%, planos de 24, 36, 42 meses. E o mais interessante, o seu Semi Novo pode trazer a melhor avaliação do mercado. Agora se prepara que tem uma promoção especial. Você que quer entrar numa taxa especial de 1,48 ao mês, presta atenção. Pra você entrar nessa taxa especial, você precisa dar a partir de 40% de entrada. E esta entrada ainda é parcelada, né, Nacife? Ainda é dividida em duas vezes. Pra linha Elegance, taxa especial de apenas 1,48. Vale dar só pra Elegance, né? Olha, a gente vai dar um exemplo de preço pra você e vamos falar do Elegance E46. Este que você confere aí no vídeo. Vamos supor que você venha dar 50% de entrada, que ele vai parcelar em duas vezes. 25% no ato, 25% daqui a 30 dias. Pra 30 dias e ele vai começar a pagar a primeira parcela só em fevereiro. Olha que beleza. Apenas 24 meses de R$ 954,00 por mês fixas em reais. Olha, 24 parcelas de R$ 954,64. Você tá vendo que beleza? Agora vamos falar um pouquinho do Elegance E46. Ele é semi-automático, airbag duplo, QMIS. ABS, controle de estabilidade, controle de tração. É uma linha toda harmoniosa, um designer fantástico. É um veículo maravilhoso. E quem quer entrar nessa taxa especial de 1,48 é só dar 40% de entrada. Divide a entrada em duas vezes, exato, 30. Primeira parcela só em fevereiro, taxa, prestem atenção, gente, 1,48. Oito ao mês, é loucura. O atendimento personalizado que você encontra aqui na Tapajós. Tem também a oficina com profissionais qualificados pra que você possa trazer o seu Mercedes. Outra coisa legal também é o consórcio Mercabenco. Você que quer entrar no consórcio, por exemplo, quanto tá saindo? A partir de quanto ao mês? A partir de R$ 370,00 por mês, você pode aderir a um plano de consórcio pra comprar um Mercedes classeado. Então, é só correr pra Tapajós, de segunda a sexta, das 9, ou melhor, das 8, às 19 horas, né? Isso. Sábado, das 9, às 16 e domingo, das 10, às 14 horas. O endereço é facinho, fica no centro da cidade, na Praça Princesa Isabel, número 100. Fala como é que faz pra chegar aqui. Na realidade, na Avenida Rio Branco mesmo, em frente ao Monumento do Duque de Caxias, ele tá apontando a Tapajós. É, não tem erro. Gente, 222-3122. Venha buscar o seu Mercedes na Tapajós. Vem. Vem pra cá.